Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de direito penal. Se você não me conhece, meu nome é Nelly Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP Juiz 2014 Caso a bordo de embarcação privada em alto mar de propriedade de uma organização não governamental que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira com seu consentimento. Ambos responderão pelo crime de aborto previsto na lei penal brasileira. Item errado A questão traz um típico caso de extraterritorialidade condicionada. Exige-se que o fato seja punível também no país em que foi praticado. Código Penal Artigo 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2 Os crimes A linha B Praticados por brasileiros. Parágrafo 2º Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A Entrar o agente no território nacional. B Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Banca CESP 2014 TJ Cargo Técnico Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas Segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. CESP, Defensor Público do Estado, 2012 Uma mulher grávida prestes a dar à luz chorava compulsivamente na ante-sala de cirurgia da maternidade, quando uma enfermeira, condoída com a situação, perguntou o motivo daquele choro. A mulher respondeu-lhe que a gravidez era espúria e que tinha sido abandonada pela família. Após dar à luz, sob a influência do estado puerperal, a referida mulher matou o próprio filho com o auxílio da citada enfermeira. As duas focaram o neonato com almofadas e foram detidas em flagrante. Nessa situação hipotética, a mulher e a enfermeira deverão ser autuadas pelo crime de infanticídio, a primeira na qualidade de autora e a segunda na qualidade de coautora, visto que o estado puerperal consiste em uma elementar normativa e se estende a todos os agentes. Item correto, Código Penal, artigo 30 Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. As circunstâncias de caráter pessoal se comunicam aos coautores e partícipes, desde que constituam elementares do crime. O estado puerperal é elementar do crime de infanticídio. Comunica-se ao coautor e ao partícipe, que praticam uma conduta acessória. O Código Penal adotou a teoria monista, ou seja, todos os autores e partícipes respondem pelo mesmo crime, admitindo-se exceções apenas quando expressamente previstas no Código Penal. CESP, analista judiciário, 2011 Tendo a casa invadida, Brás e toda sua família ficaram reféns de um assaltante, que se rendeu após dois dias aos policiais que participaram das negociações para sua rendição. Quando estava sendo algemado, o assaltante sorriu ironicamente para Brás, que, sob o domínio de violenta emoção, sacou repentinamente a pistola do coldre de um dos policiais e matou o assaltante. Nessa situação, a circunstância em que Brás cometeu o delito de homicídio constitui causa de redução de pena. Item correto A questão traz um caso de homicídio privilegiado. Caso de diminuição de pena Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Motivo de relevante valor social Exemplo Cidadão mata o estuprador da própria filha Sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima Exemplo Cidadão comete o crime movido por um sentimento de raiva, ódio, angústia, desde que imediatamente após a criação desse sentimento pela própria vítima. CESP, delegado de polícia 2013 Suponha que em um naufrágio de embarcação de grande porte Tem havido tombamento das cabines e demais dependências antes da evacuação da embarcação e resgate dos passageiros Em razão desse fato, os sobreviventes tenham sofrido diversos tipos de lesões corporais e centenas tenham morrido por politraumatismo e afogamento Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes de acordo com a legislação brasileira Caso seja comprovada imperícia, negligência ou imprudência da tripulação Esta poderá responder judicialmente pelo crime de homicídio em relação às mortes ocorridas no naufrágio Item correto Se for comprovado que a tripulação agiu com imperícia, negligência ou imprudência Será comprovada a culpa da tripulação, ou seja, deverão responder por homicídio na modalidade culposa Código Penal, artigo 121 Homicídio simples, igual matar alguém Pena, reclusão de 6 a 20 anos Código Penal, artigo 18 Diz-se o crime, inciso 2 Culposo Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia Artigo 121, parágrafo 3º Se o homicídio é culposo Pena, detenção de 1 a 3 anos CESP, oficial de justiça 2015 A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é hediondo Quando praticado contra cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo de até terceiro grau De agente da Polícia Rodoviária Federal É integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública Em razão dessa condição Item correto Crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal Apresenta diversas modalidades Lesão corporal leve, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa e violência doméstica Em regra, essas modalidades não se inserem no rol de crimes hediondos A Lei 13.142 de 2015 Acrescentou o inciso 1a ao artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 Transformando em crime hediondo A lesão corporal gravíssima e seguida de morte Quando praticado contra Autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal de 88 Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública No exercício da função ou em decorrência dela Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro grau Em razão dessa condição CESP Agente 2018 Fernando trabalhava em um circo como atirador de facas Em uma de suas apresentações Deveria atirar uma faca em uma maçã localizada em cima da cabeça de Mércia Acreditando sinceramente que não lesionaria Mércia Em face de sua habilidade profissional Atirou a faca Com tal conduta, lesionou levemente o rosto da vítima Errando o alvo inicial Nessa situação Fernando praticou Lesão corporal dolosa de natureza leve Na modalidade doleventual E tem errado Código Penal, artigo 18 Disse o crime, inciso 1 Doloso Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo 2 Culposo Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia Na questão Fernando acreditou sinceramente Que o resultado não ocorreria Pois é habilidoso em atirar facas Assim Fernando teria praticado o crime de lesão corporal leve e culposamente E não dolosamente Segundo a questão A vítima e o agressor trabalhavam juntos E ambos sabiam previamente dos riscos A ilicitude fica afastada pelo exercício regular de um direito CESP Juiz 2014 Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada Estará sujeito à jurisdição brasileira Aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro Em águas territoriais argentinas Crime contra o patrimônio da União Item errado Não há na questão extraterritorialidade Pois o crime foi cometido no território nacional Território nacional por extensão Logo, a lei penal brasileira será aplicável pelo princípio da territorialidade Código penal, territorialidade Artigo 5º Aplica-se à lei brasileira sem prejuízo de convenções Tratados e regras de direito internacional Ao crime cometido no território nacional Parágrafo 1º Para os efeitos penais Consideram-se como extensão do território nacional As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública Ou a serviço do governo brasileiro Onde quer que se encontrem Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras Mercantes ou de propriedade privada Que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar Banca CESP, 2018 Polícia Federal, cargo agente Depois de adquirir um revólver calibre .38 Que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado Sem autorização e em desacordo com determinação legal O comportamento suspeito de José Levou-o a ser abordado em operação policial de rotina Sem autorização de porte de arma de fogo José foi conduzido à delegacia Onde foi instaurado inquérito policial Tendo como referência essa situação hipotética Judgue os itens seguintes Se durante o processo judicial a que José foi submetido For editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação Ele não poderá se beneficiar desse fato Pois o direito penal brasileiro norteia-se Pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato E tem errado José será beneficiado pela nova lei Já que é uma lei nova, mas benéfica E a lei penal nova, mas benéfica É dotada de eficácia retroativa Aplica-se aos fatos anteriores Na forma do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal CESP, analista judiciário 2018 A respeito da culpabilidade e da ilicitude de suas excludentes Julgue o item que se segue Situação hipotética O oficial de justiça, detentor de porte de arma de fogo Ao proceder à citação de um réu em processo criminal Foi por este recebido a tiros E acabou desferindo um disparo letal contra o seu agressor Acertiva Nessa situação, a conduta do oficial de justiça Está abarcada por uma excludente de culpabilidade Representada pela inexigibilidade de conduta diversa Item errado O oficial de justiça Estava diante de uma agressão injusta atual Por isso, repeliu a referida injusta agressão Usando moderadamente dos meios necessários Assim, o oficial de justiça agiu em legítima defesa Não é estrito o cumprimento do dever legal O oficial de justiça não tem o dever legal de atirar em ninguém Código Penal, artigo 25, legítima defesa Entende-se em legítima defesa quem Usando moderadamente dos meios necessários Repele injusta agressão atual ou iminente A direito seu ou de outrem CESP, agente 2014 Sob a vigência da lei X Lauro cometeu um delito Em seguida, passou a viger a lei Y Que, além de ser mais gravosa Revogou a lei X Depois de tais fatos Lauro foi levado a julgamento Pelo cometimento do citado delito Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar No instituto da retroatividade Em benefício do réu para aplicar a lei X Por ser esta menos rigorosa que a lei Y E tem errado A lei X será aplicada normalmente pelo princípio da outra atividade Pois o crime foi praticado durante sua vigência E a lei, mesmo que revogada, continuará a reger o fato Não se trata de retroatividade da lei penal Ultraatividade Lei que rege fatos praticados durante sua vigência Mesmo após sua revogação Extraatividade da lei penal Retroatividade ou ultraatividade Retroatividade A lei nova, mais benéfica Retroage para fatos que aconteceram antes de sua vigência Ultraatividade A lei anterior, mais benéfica, continua em vigor Para fatos que ocorreram durante sua vigência CESP, Defensor Público 2009 Considere a seguinte situação hipotética Antônio, com intenção homicida Envenenou Bruno Seu desafeto Minutos após o envenenamento Antônio jogou o que supunha ser o cadáver de Bruno em um lago No entanto, a vítima ainda se encontrava viva Ao contrário do que imaginava Antônio E veio a falecer por afogamento Nessa situação, Antônio agiu com dolo de segundo grau Devendo responder por homicídio doloso qualificado Pelo emprego de veneno Item errado Na questão, há erros sobre a relação de causalidade A berrate e o causai Porém, foi alcançado o resultado E por isso tem-se o dolo geral Dolo sucessivo E não dolo de segundo grau Dolo de segundo grau O agente aceita como inevitáveis as consequências de seu ato Mesmo que não sejam estas as consequências pretendidas Exemplo Agente coloca fogo em um apartamento Para matar seu desafeto Mas ele sabe que matará outras pessoas que estão no local Inevitavelmente CESP, analista 2018 Com relação aos crimes em espécie Julgue o item que se segue Considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores E a doutrina majoritária Situação hipotética João, penalmente imputável Dominado por violenta emoção Após injusta provocação de José Ateou fogo nas vestes do provocador Que veio a falecer em decorrência Das graves queimaduras sofridas Acertiva Nessa situação João responderá por homicídio Na forma privilegiada Qualificada Sendo possível a concorrência De circunstâncias Que ao mesmo tempo Atenuam e agravam a pena Item correto Segundo o STF É possível a coexistência do privilégio Com as qualificadoras no crime de homicídio É reconhecido a conciliação entre homicídio Objetivamente qualificado E ao mesmo tempo subjetivamente privilegiado Conclusão É possível que João responda Por homicídio qualificado Privilegiado Porque a qualificadora prevista na questão Emprego de fogo É de natureza objetiva Relativa ao modo de execução do delito CESP Titular notarial 2013 Túlio sequestrou Caio Com o intuito de obter vantagem pecuniária Por meio da exigência de resgate Durante o período em que a vítima Permaneceu presa no cativeiro Entrou em vigor uma nova lei penal Que agravou a pena Referente ao crime de extorsão Mediante sequestro Alguns meses depois A vítima foi solta Em virtude do pagamento do resgate Com base nessa situação hipotética E na jurisprudência firmada Pelos tribunais superiores É correto afirmar que Se Túlio for condenado Por extorsão Mediante sequestro Deve ser aplicada A nova lei penal Mais gravosa Item correto STF Súmula 711 A lei penal mais grave Aplica-se ao crime continuado Ou ao crime permanente Se a sua vigência É anterior à cessação Da continuidade Ou da permanência Crime de extorsão Mediante sequestro É um delito permanente Sua execução Se prolonga no tempo Durante todo o sequestro Considera-se Que o delito Está em andamento CESP Escrivão da Polícia Federal 2002 Considere a seguinte Situação hipotética Márcia resolveu Disputar corrida De automóveis No centro de uma cidade Em ruas Com grande fluxo De veículos E pedestres Ela anteviu Que a corrida Poderia causar acidente Com consequências graves Mas mesmo assim Assumiu o risco De fato Márcia Ao perder o controle Do automóvel Acabou matando Uma pessoa Em decorrência De atropelamento Nessa situação Houve o elemento Subjetivo Que se conhece Como dolo eventual De modo que Se esses fatos Fossem provados Márcia Deveria ser julgada Pelo tribunal Do júri Item correto Márcia Age com dolo eventual Pois Não pretendia A ocorrência Do resultado Mas previu A possibilidade Grande De ocorrência Do resultado Assumiu O risco De produzir O resultado Sem se importar Com sua eventual Ocorrência Será julgado Pelo tribunal Do júri Que tem a competência Para o julgamento Dos crimes dolosos Contra a vida CESP Escrivão de polícia 2013 Julgue os itens Subsecutivos Acerca de crimes Contra a pessoa Considere que Jonas Encarcere seu filho Adolescente Usuário de drogas Em um dos cômodos Da casa da família Durante três dias Para evitar Que ele volte A se drogar Nesse caso Jonas pratica O crime De cárcere privado Item errado Jonas agiu Amparado Pela causa Excludente De culpabilidade Da inexigibilidade De conduta Diversa Logo Não poderá Ser imputado Crime de cárcere Privado Pois o fez Para salvaguardar A saúde Do filho Os pais Têm Em relação Os filhos O poder familiar Ou autoridade Parental Significa Que o Estado Atribui aos pais Por lei Um conjunto De direitos E deveres Em relação A pessoa E aos bens Dos filhos A serem exercidos Em benefício E para a proteção Dos filhos A conduta Do pai Que impede Que seu filho Saia de casa Para impedi-lo De utilizar drogas Lícitas Ou ilícitas Que possam Lhe afetar A saúde física Ou mental E prejudicar Seu bem-estar Se insere No exercício Legítimo Da autoridade Parental CESP Defensor Público Do Estado 2011 A respeito Dos crimes Contra a pessoa É correto Afirmar que Caso o delito De induzimento Instigação Ou auxílio A suicídio Seja praticado Por motivo Egoístico Ou caso Seja vítima Menor Ou ainda Por qualquer causa Seja sua capacidade De resistência Eliminada Ou diminuída A pena Será duplicada Item errado Induzimento Instigação Ou auxílio A suicídio Ou a automutilação Código penal Artigo 122 Parágrafo 3º A pena É duplicada Inciso 1 Se o crime É praticado Por motivo Egoístico Torpe Ou fútil Dois Se a vítima É menor Ou tem diminuída Por qualquer causa A capacidade De resistência As causas De aumento De pena Previstas Previstas No parágrafo 3º Do artigo 122 Do código penal Não prevém A eliminação Da capacidade De resistência Da vítima É previsto Apenas Diminuição Se a capacidade De entendimento Da vítima É eliminada Não é crime De induzimento Ao suicídio Mas homicídio Por autoria Mediata CESP Defensor Público 2011 Em relação A extraterritorialidade Das normas Previstas No código penal É correto Afirmar Que Os crimes Praticados No estrangeiro Em embarcações Brasileiras Mercantes Ficam sujeitos A lei brasileira Desde que Entre outras Condições Não sejam Julgados No estrangeiro Item correto Código penal Artigo 7º Ficam sujeitos A lei brasileira Embora cometidos No estrangeiro Inciso 2 Os crimes Alínea C Praticados Em aeronaves Ou embarcações Brasileiras Mercantes Ou de Propriedade Privada Quando em Território Estrangeiro E aí Não sejam Julgados Parágrafo Segundo Nos casos Do inciso 2 A aplicação Da lei brasileira Depende do concurso Das seguintes Condições A linha D Não ter sido O agente Absolvido No estrangeiro Ou não ter aí Cumprido a pena A linha E Não ter sido O agente Perdoado No estrangeiro Ou por outro motivo Não estar extinta A punibilidade Segundo a lei Mais favorável CESP Soldado 2017 A respeito Da aplicação Da lei penal Do crime Da imputabilidade Penal Julgue o item A seguir Situação Hipotética Joana Contratou Antônia Para servir De curadora De sua mãe Uma pessoa Idosa Certo dia Enquanto Antônia Dormia A mãe de Joana Ao caminhar Pela sala Caiu E fraturou E fraturou O fêmur Da perna Esquerda Assertiva Nessa situação Antônia Não será Responsabilizada Pela lesão Sofrida Pela mãe De Joana A conduta Omissiva De Antônia É penalmente Irrelevante Item Errado Apesar da questão Polêmica Esse foi o gabarito Oficial da banca Na questão Temos um crime Omissivo Impróprio Código Penal Artigo 13 Parágrafo 2 A omissão É penalmente Irrelevante Quando o omitente Devia E podia agir Para evitar O resultado O dever de agir Incumbe A quem A linha B De outra forma Assumiu a responsabilidade De impedir O resultado Antônia Tinha a obrigação Devido ao contrato Firmado Foi contratada Como curadora Da idosa Tinha a obrigação De proteção Guarda E vigilância Em relação A idosa Banca CESP 2013 STF Acerca dos princípios Gerais Que norteiam O direito penal Das teorias Do crime Dos institutos Da parte geral Do Código Penal Brasileiro Julgue os itens A seguir Considere que Manuel Penalmente imputável Tenha sequestrado Uma criança Com o intuito De receber Certa quantia Como resgate Um mês depois Estando a vítima Ainda em cativeiro Nova lei Entrou em vigor Prevendo pena Mais severa Para o delito Nessa situação A lei mais gravosa Não incidirá Sobre a conduta De Manuel Item errado O crime de extorsão Mediante sequestro É um crime Permanente E que se encontrava Em execução Quando sobreveio A lei nova Assim Esta deverá Ser aplicada Ao caso A lei nova Passou a vigorar Durante a consumação Do delito Ou seja Ela pode ser aplicada Pois não há Retroatividade Neste caso Súmula Número 711 Do STF Entre aspas A lei penal Mais grave Aplica-se Ao crime Continuado Ou ao crime Permanente Se a sua Vigência É anterior A cessão Da continuidade Ou da permanência Quer fazer uma assinatura Que caiba no seu bolso E estudar em alta performance Acesse a descrição Desse vídeo E conheça O clube de questões Em vídeos